Eu preciso falar com você urgentemente Pra buscarmos os doces momentos por nós esquecidos Eu preciso que estenda seus braços na minha frente Não deixar que os sonhos que tenho se façam perdidos Esta noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Nesta noite faremos verdade os nossos desejos O prazer tomará nossos corpos unidos num beijo Uma noite em festa o amor nos empresta momentos a dois Uma nova aventura jamais nos censura agora e depois Esta noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Nesta noite te espero mais cedo Nesta noite faremos verdade os nossos desejos O prazer tomará nossos corpos unidos num beijo Uma noite em festa que o presente dia de graça nos faça feliz Uma noite em festa o amor nos empresta momentos a dois Uma noite em festa o amor nos empresta momentos a dois Uma nova aventura jamais nos censura agora e depois Esta noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Esta noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Que o presente dia de graça nos faça feliz Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Esta noite te espero mais cedendo somente as nossas emoções Esta noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz